O desportivo de rabo de peixe continua na perseguição aos primeiros lugares. Em casa venceu o Angrense por 1-0. Lucas Reis foi o autor do golo. A onda de solidariedade para a criança de 4 anos da Ilha Terceira continua. À entrada do estádio, muitos quiseram contribuir para a operação que o Tiago precisa nos Estados Unidos. Em rabo de peixe foram reunidos 825 euros entre doações e os fundos da bilheteira. Dentro de campo, a equipa da casa procura cedo resolver o jogo e o Lucas Reis dá o aviso com a bola ao ferro. Depois o mesmo Lucas Reis atira para a defesa apertada de Filipe Soares. O rabo de peixe tentava de todas as formas o golo e Luís Filipe também atira ao ferro. O melhor lance do Angrense na primeira parte sai da cabeça de Dário Simão, mas a bola vai direita para as mãos de Hugo Viveiros. O único golo da partida surge a 10 minutos do intervalo. Lucas Reis, mais uma vez, a fazer a diferença. Um zero para o desportivo e o quinto golo no campeonato para o avançado brasileiro de 23 anos. Na segunda parte o Angrense entra mais atrevido e Dário Simão volta a tentar. O rabo de peixe também procurava o segundo. Rafa aqui tenta de longe. Depois é a renteria que não consegue bater Filipe Soares. A 5 minutos dos 90, Pedro Tavares vê um golo ser negado com um corte mesmo em cima da linha. Um zero ao resultado final, mais três pontos para o rabo de peixe, que continua no terceiro lugar, mas com um jogo a menos. Já o Angrense continua no antepenúltimo lugar.